Música Debater a segurança pública sempre foi do interesse de todos, mas ontem durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Rio Verde, pessoas ligadas a órgãos públicos e privados eram maioria na plateia. A audiência foi promovida pelo Ministério Público Estadual com o intuito de debater o efetivo militar da cidade. A criminalidade todo mundo sente na pele essa sensação de insegurança que a gente tem. E uma das causas dessas, lógico que não é só essa, é o baixo efetivo de policiais. É muito insuficiente, até porque está abaixo da média do estado de Goiás. A gente deveria ter aqui pelo menos um valor médio, um número médio de 300 policiais militares. De acordo com dados trazidos pelo promotor, Rio Verde possui um efetivo de 144 policiais militares. Se dividirmos isso pelo número de habitantes, o município possui um policial militar para cada 1.390 pessoas. Uma média bem menor do que a média estadual. Goiás possui um policial militar para 590 habitantes. Nós sabemos que o efetivo de Rio Verde está defasado. Desde 1990 não se modifica o efetivo de Rio Verde. O efetivo, a cidade cresceu e o efetivo ficou para trás. De acordo com o promotor que articulou o debate, esta realidade vivida pelos rioverdenses tem que mudar. Caso contrário, a situação ficará insustentável. Após essa audiência, conseguir mais alguns dados e exigir, inicialmente mediante uma recomendação, o governo do estado de Goiás para que ele direcione, para que ele aloque mais policiais militares aqui para Rio Verde. Isso de forma imediata. A outra alternativa, e não se resolvendo isso de forma extrajudicial, é propor uma ação judicial para que o estado seja compelido a alocar policiais militares aqui para Rio Verde. Obrigado. Obrigado.